E aí pessoal do YouTube, só no Game Plenário de novo, Alex falando com vocês, dando continuidade ao nosso Far Cry Primal, 23.31% do jogo concluído, paca-lhe pau nesse carrinho e vambora! Muito bem, estamos aqui no Outpost, que foi o último que eu capturei, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Eu posso fazer nada, tem uma OCA para atualizar, para dar um upgrade, onde é que eu estou? Eu vou aqui, save captive, save captive é chato, mas tudo bem, vamos lá. Come aí, você está precisando, está com fome, isso neném, bora! Olha isso aqui, eita porra, isso aqui tem veneno, nossa vou morrer, eita caralho, não pode entrar nessa piscina não, rapaz, que bagulho doido. Vambora, deixa eu só ver o que eu tenho aqui de 4, 18, tem pouco para fazer mais, 20, 22, isso. Muito bem, bora, 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 vamos ver se tem alguma coisa aqui, o que é isso aqui? Oh, essa auto-store é importante. Ah, mas já está cheio, tá, 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 cadê o bagulho que eu não estou vendo? Ali, corre. Cadê, tem algum bicho aqui? Não tem mais nada interessante, vambora. O que tem aqui? Ah, vai se lascar. O que foi, mano? Fala aí. O que foi? Ô, caralho. Ué? Bugou? Caralho, mas eu tenho que matar o cara para o baco... Ai, mas é cada uma, viu? Ai, tomar no seu cu. Tá aqui, opa, que apareceu aí? Tá bom, eu vou salvar, tá bom. Eu tive que matar o cara para a missão aparecer, meu? Vai entender essas porras, viu? Eita, tem cara para cara nessa merda, rapaz. Calma aí. Eu vou fazer um esquema aqui... Não, não, cancela. Eu vou fazer o esquema da abelha. É, é isso mesmo, é a abelha. É isso aí. Nossa, acho que eu joguei longe demais. Ou foi? Não, foi sim. Legal. Mata ele? Ah, meu. Vai tomar no seu cu. Ah, vai tomar no seu cu. O que aconteceu? Ô, meu Deus. Tá difícil, hein? Que porra é essa agora? Ah, tá. Tá bom, né? Fazer o quê? Vamos tentar de novo. Eu vou... Deixa eu só marcar. Calma, vai na manha aí, ó, tigrão. Fica na miúda, maluco. Um, dois. Cadê o resto? Ué? Tinha um monte? Ué, eu só não entendi não. Lúcia. Eu vou morrer. Eles vão matar os caras. Salvei dois, salvei dois. Isso. Tem mais um aqui, cadê? Caralho, cadê o cara, porra? Pode vir. Hein, filha da puta, que você vai ver só que eu era aqui a ponto. Você vai, pega ele. Isso, mata ele. Muito bem. Oh, yeah. Um morreu, mas tá tranquilo. Tem erro, não. Olha, uma máscara de Zila. O que é isso aqui? O que adianta, né? Ah, se foder, porra. Deixa eu pegar a máscara de Zila. Vamos lá, vamos lá pegar a máscara de Zila. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, porra. Ah, não precisa pegar, né? É só destruir. Oh, yeah. 4 de 25. Muito bom. Então, come uma carninha aí, que você tá precisando. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de... Ah, isso aqui eu já posso, então vamos lá. Não, isso aqui não. Isso aqui eu já tenho ou não tenho ainda? É, os que estão em amarelo eu já tenho, né? É, verdade. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, mas isso aqui não tem graça, não. O que eu vou fazer? Vai, não liberou o próximo por quê? Eu fiz pra liberar o próximo. Ah, vai tomar no seu. Vai tomar no seu. Olha, tem dois pra... É, mas não vou fazer isso agora não, que eu estou aqui no meio da caçada. Vamos lá. O que eu faço agora? Deixa eu acender esse... Esse bagulhinho aqui. Ah, eu vou morrer. A tentativa foi boa, né? Mas eu não vi que tinha pedra lá embaixo. Ah, me fundi todo. Cacete. Nossa, eu espero que eu tenha salvo. Ah, agora que eu estou aqui não vou pra lá não. Nem fodendo. Eu vou pra onde? Eu vou pra... Cá. E depois eu vou pra aquele outpost. Então, vamos embora. Porra, nem pisei na água. Sobe, 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 sobe. Puta, eu tenho zero bagulho de abelha. Eu posso craftar? Ah, posso. Não, abelha, porra. Aê. Não precisava craftar outra. Caceta, viu, mano? Mas tudo bem, vamos embora. Essa flor já deu pra eu ter cheio também. Não? Olha. Cadê o bagulho? Beleza, mais um campfire. Oh, yeah. Vou acender a bichinha aqui. Eu não sei, na verdade, pra que que a gente acende isso. Mas, tudo bem. Tudo bem. Chegar com a bola de basquete. E agora vamos para o que realmente interessa. Aqui é o bonfire. Aqui é lá no alto. Tá, vou ter que subir. Ok. Let's do this. Saltstone, eu já tô cheio. Ai. Sobe, 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 sobe. Isso. Opa, tem alguma coisa aqui. Mas, calma, calma, calma. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Oi, vamos subir o morro. Ai, ai, ai. Calma, calma. Será que eu já chamo a minha coruja? Acho que é melhor, né? Já vou chamar a coruja. Ela já vai marcando o povo. Marca tudo aí. Vocês vão matar esses filha da puta também. Eita, tem cara pra caralho aqui, maluco. Cadê? Só tem isso? Sério? Não é muito cara, não. Ah, tá tranquilo. Não tem muito cara aqui, não. Isso, eu acho que eu já vou atacar bem o cara da cornetinha. Cadê o cara da corneta aqui, ó? Manda ver. Tome. Ih, tem o cara do TACAP do demônio. Puta que pariu, mano. Calma, calma, calma. Calma, calma. Esse cara é foda, maluco. Esse cara é muito foda. Nossa, o bagulho nem entrou nele. Eita diabo, peraí. Calma, deixa eu sair correndo aqui. Vai, corre o meu bagulhinho aí. Corre, 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 corre. Meu Deus, mano. Esse cara é invencível. Vai tomar no seu cu. Calma. Cê fica na manha aí, seu trouxa. Eu vou salvar meu... Meu tigrinho. Sai daqui, rapaz. Cê é doido? Sai. Sai logo. Aê. Aê. Muito bom. Oito de dezesseis, já foi metade. Tá lindo. Tá lindo. Muito bem. O que eu posso fazer aqui? Vai, cura aí que cê tá... Não. Isso é. Come o meu negocinho aí que tá tranquilo. Isso, neném. Muito bem. Não come mais um que não completou. Isso, neném. Muito bem. Muito bem. Agora... O que que tem aqui? Essa audição eu já tenho. Tá, beleza. Próximo. É... Unown location? Como assim? É isso aí. É pra lá mesmo que eu vou. Bora! Fazer mais uma missão secundária. O que é isso aqui? Não. Não quero gazelas. Que madeira eu tenho? Tá maluco, rapaz? Sai daqui. Cê é doido? Sobe, porra. Eita, diabo. Ah, é lobo. Não. Vamo lá salvar. Vamo lá salvar. Caverna. Ah, não. Caverna é chato pra caralho. Cadê o bagulho que eu não tô vendo, porra? Ah, tá aqui, ó. É... Encontre, mate e procure os restos dos inimigos. Ah, mano. Sinceramente, não tô afim de fazer isso não, viu? Sinceramente, malandro. Tô muito afim de fazer isso não, compadre. Eu precisaria pegar um outpost. Um outpost aqui, ó. Very hard, é? Puta, que paria. Opa, tem um skill aqui. Ah, deixa eu fazer logo essa porra, vai. Pronto. Pronto, 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 pronto. Eu não sei se eu vou lá... Tá, 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 tá. É, eu já vou lá, vai. Porque tem dois já pra... Fazer o upgrade, então deixa eu ir lá já pra agilizar isso aí. Vambora. E essa? Por menos eu já me livro disso aí. Muito bem. Tá, a primeira é essa daqui. Aê, muito bom. E tem a do tiozão lá, né? Ou será que não? Isso, acho que eu fiz caca. É, acho que eu fiz caca. É, não tem não. Porque eu usei, né? Eu preciso de... Eita, eu preciso de Alderwood pra caralho, mano. Mas tudo bem, isso eu consigo rápido. Tudo bem, não tem problema não, compadre. Quantos? 118? Ó, já tem bastante. Preciso de Alderwood. Ok. Skills, não tem nada. Ah, é, né? Deixa eu lembrar o que eu preciso. Hairsalt Stone. Hairsalt Stone. Puta, eu preciso de mais pena. Então eu não posso esquecer. Pena e Leopardo. Pena e Leopardo. Ok. Deixa eu fazer mais missões secundárias. Afastar um pouquinho aqui. Negocinho aqui. Vamos lá. Eu quero pegar um Outpost. Tem um Outpost aqui, né? Mas esse é o Hard. Esse é o Motherfucker Hard. Tá, quero mais. Quero mais. Mais Outpost. Cadê? Cadê Outpost? Outpost. Nossa, só lá na casa do caralho. Puta que pariu. Cacete. O que eu faço, hein? Ah, tá bom. Eu vou fazer essa porra aqui. Esse negócio aqui. Pronto. Fazer essa merda aqui. Tá tudo certo. Tudo certo. Passei tudo certo. Ui, já tem uma mão aqui. Ah, mas deve estar subterrânea. Cagalho. Ah, não. Ela aqui. Eita porra. Tô viajando. Maravilha. Se toda mão daixa fosse assim. Estava bem pra caralho. Acende aqui, ó. Vai, mano. Acende o bagulho, porra. Mais seis pro próximo, pra próxima recompensa. É muita coisa. Opa, tem um evento ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Eita, cara, quanto mal um monte tem nessa porra, moleque. Já era, ó. Não, filho da puta. Não, eu quero aquele cara. Eu quero... Ataca ele. Nossa, foi uma só? Ué. Não acredito, mano. Vem. Vem, seu arrombado. Ah, é o tigre, mano. Porra, eu tô achando que... Ah, tem um troféu que eu preciso matar meu bicho. Toma, toma. Vai morrer. Vai demorar pra caralho até ele morrer. Não, não ataca, não. Não, filha da puta. Cacetomei no cu agora. Deixa eu chamar ele de volta. Desculpa aí, hein, filhão. Foi mal, hein. Não faço mais isso não. Vem cá, vem. Deixa eu fazer um cafunha. Vem cá, vem. Ô, ô, nenê. Vem cá. Obedece, porra. O que é isso aí? Outro tigre dentro de sabre? Ah, se foder. Pra onde eu tô indo mesmo, que eu esqueci? Aqui, né? É, aqui. Bora. Aqui. Tá no alto ou tá embaixo? Tá embaixo. É, eu vou ter que mudar de bicho pra ganhar esse troféu que tem que matar o próprio... Eita, olha lá os mamutes, mano. Será que um desses é o fodão? Acho que não, né? Não precisa de pele de mamute. Não, só o saltstone, pena e pele de leopardo. Ok. Então, vou deixar os mamutes aí em paz. Com a natureza natural. Ah, eu sou de Alderwood, caralho. Ah, esse é saltmato ou não. Preciso de Alderwood. Ah, é rara. Então, deixa eu pegar mais. Se é rara, eu vou pegar mais. Bora. Cadê? Aqui. Essa não foi rara, né? Mas... Mas tudo de bem. Corre, 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 corre. Ah, será que é isso que eu preciso? O que é isso aqui? Não, não preciso disso aqui, não. Vamos lá. Fazer mais essa missão, segundo a... Os padres e Zila estão fazendo uns rituais numa tumba. Mate os líderes e procure os corpos. Ok. Três balas. Kill. Esse é legal. Quando é pra matar os malucos, é da hora. Quando é pra proteger, aí não tem graça, não. Corre, corre, corre. Opa, tá chegando com a alma baixa. Vamos na miúda. Vamos na miúda. São dois líderes. Ah, eles estão ali, ó. Então... Vou chamar minha amiga a coruja. A coruja marota. Acho que aqui tem bastante carinha, hein? Eita, tem carinha... Eita, caralho! Aqui não vai ser fácil, não. Tem muito soldado aqui. Muito. Eu tenho que matar com a coruja um que tá mais... Isolado. Tem mais aqui? Não. Tá esse aqui, ó. Tá isoladão. Filho da puta. Eita porra, calma. Nossa, mano. Para. Pelo amor de Deus. Ah, não. Tem o maluco do Takape. Ali é pra fuder. Eu acho que já era, hein? Eu acho que já era, hein? Meu Deus do céu. Cura! Nossa, mano. Pelo amor de Deus. É. O problema foi A porra do meu tigre atacou. E eu esqueci. Saco. Vai de novo, né? Ah, vai. Beleza. Não, o tigre aqui não dá. Eu vou ter que dispensar. Tchau. Vai embora. Não dá. Com o tigre aqui não tem a menor condição. Vamos lá. Marca todo mundo. E vamos bolar a estratégia. Aqui. Aqui. Será que tem mais? Vou botar a cateira ali que ele tá meio isoladão, maluco. Espero que os outros não tenham visto. Vou ter que matar aquele lá primeiro, que é o que tem a corneta. Não, não, não. Pronto. Pronto. Pelo menos o Matheus que tem a corneta. Corre. Corre, 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 corre. Nossa, não, 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 não. Corre, 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 que ainda dá, vai. Vai, 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 que dá, vai. Puto, achei que eu tinha morrido, caralho. Calma. Calma, calma que dá. Pronto, mais um. Calma. Calma, cadê ele? Não Mano, os caras tiram não sei nem da onde Vai se fuder Tá que pariu, cara Cabeça Pronto, próximo, vem Próximo Pronto, menos um Não, não, não Peraí, 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 peraí Eu toquei bagulho com fogo no cara, maluco Ai, caralho Calma Ai, meu Deus Opa, lá vem o Takap do demônio Calma, cadê o cara? Ali Aparece, filho da puta Não, 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 não Corre Corre Cura Troféu conquistado o que? Ah, do Takap Ah, então, peraí Então tá na hora de mudar Agora é só no Takap Mas antes Não, peraí Muda Aí eu venho Pá Mano, o cara não pega fogo Caralho, maluco Que bagulho louco é esse? Oh, yeah Tem mais um, tem mais um Calma Ah, é O Takap do demônio Porra Não, não vem Não, não Meu Deus Sai, sai Sai Ah, até que enfim Vai tomar no seu cu Pelo amor de Deus Vamos, malandro Nossa senhora, rapaz Oh, yeah Finally Puta, que pariu O Takap do demônio é um É um capeta Vou chamar meu bichinho de volta Vem, neném Vem Muito bem Isso Vem com o papai Very, very good Deixa eu ver aqui o que temos para fazer Skills Hum, coisas novas O que é isso aqui? Sprint forever Abre uma área maior Eu posso domar Isso por enquanto não Aqui eu posso jogar o bagulho Tá, e aqui reduz Eu acho mais importante Eu acho mais importante esse aqui Que abre uma área maior Com certeza Muito bem Tá, vamos ver o que eu vou fazer agora Oi, eu tenho um altpost aqui Very hard Puta que pariu Calma 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 Oi Eu acho que eu vou nesse bagulho daqui E depois talvez no altpost Mas sem certeza Just maybe Just maybe, baby Just maybe, baby O que que tem ali? Uia Eu preciso dessas porra? Acho que não, né? Não Isso não Não preciso dos rinocerones Eu preciso de pele de leopardo E de... Como é que é mesmo? E pena Leopardo e pena Leopardo e pena E o que que é isso aqui? Ah, é o hair saltstone Tá E pode ser aquele bagulho ali, ó Pode ser esse bagulho aqui Não Não, caralho Não Vai chamar ele Vem pra cá Esquece esse filho da puta Serião que ele vem atrás? Filha do maduquinha Come ele então, vai Vou te ajudar Se foder, mano Matar Matar meu bichinho Seu arrombado Vai, vem cá Se foder, rapaz Eita, é longe isso aí, hein No mapa parecia ser bem mais perto Que animal raro? Caralho, que fim de mundo que eu vim parar Só pra acender uma fogueira Eita, ela ganhou um bagulho É de voar? Não, não é de voar Muito bom Tá, agora Pra onde eu vou Olha, aqui Tá tudo vermelhão Significa que o bagulho é tenso Vamos pra cá Será que aqui é Alderwood? Vamos ver Cadê? Não, mano Esquece essa porra desse bicho Eita, porra Olha isso aqui Não, caralho Não é pra Muito bem Não, mas agora é pra usar Esse, o TACAP do demônio Não, o meu não é do demônio, né O meu é tranquilão Mas sem pegar fogo Isso Sem pegar fogo no TACAP Opa, eu acho que eu preciso daquilo ali, ó Vamos lá Desce, desce, desce O que é isso aqui? Tem alguma coisa pra cá Alguma coisa, talvez, importante Cadê a... Olha Calma, eu andei a rescue Calma, vamos na miúda Isso, já era Vem 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 Acredito que eu fiz isso Meu Deus Como eu sou idiota Pelo amor de Deus Que imbecil Não, mano, vamos embora Não quero lutar contra a porra do urso Acredito, cara, que eu matei Ai, meu caralhinho Viu Bora, 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 bora Não, preciso pegar madeira Agora eu realmente preciso pegar madeira Beleza Beleza, mais um campfire Acende logo o bagulho Ok Estou ouvindo barulhos Barulhos estranhos Estranhos Ouço barulhos Estranhos E suspeitos Deixa eu pegar esse bagulho aqui Tá Agora o que eu vou fazer Eita, porra Já estou quase chegando Eita Olha só, rapaz Caverna eu não faço mais Caverna é chato Pra caralho Caverna pode esquecer Que eu não faço mais Nem fodendo Eita Que que é isso aqui The new homeland of the Indian people Visita the progress The story And unlock the Ué Ah, tá Chando estranho Ficar uma bolona só Tá Agora Aqui é só os outposts É um outpost aqui Não Um bonfire E um outpost Tá Very hard Very fucking hard Ok É Fall in touch Outpost Aqui tem um O forte O forte deve ser legal pra caralho Eu provavelmente vou fazer o forte No próximo vídeo Bem provavelmente Tá Então aqui é só pra explorar mais um pouco Eu vou acender só mais esse aqui Pronto Cadê? Vambora Só pra abrir um pouco mais o mapa Explorar um pouco mais do mapa Calma, não vou matar vocês não Fiquem tranquilos Se preocupe não Se preocupe não Que eu não vou matar você Opa, ali já tem um Fucking enemy, não é? É Opa, mais um ali também E óbvio que eu não vou matar esses filha da puta Que eu não vou matar vocês Que eu não vou matar vocês Que eu nãoânimo Tome! Já era, meu amigo, cadê o... Ali, vamos só acender essa fogueirinha de São João. Eita, corpos, corpos, sangue. Tem algo suspeito aqui, hein. Cadê? Ah, aqui. Beleza. Tem um evento ainda lá, mas não vou fazer agora, não. Bom, pessoal, vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquela curtida. Se não gostou, pode criticar. De preferência, críticas construtivas, obviamente. Eu vou sempre tentar dar uma melhorada, ok? Então, obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Falou! Tchau, tchau.